Salve galera do canal Corinthians Universo, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal Corinthians Universo Gente, hoje eu vou falar de Bruno Melo Gente, mas antes que eu fale, por favor gente, faça a sua inscrição Ative o sininho de notificação pra você tá recebendo todos os vídeos aqui do canal Corinthians Universo E venha fazer parte desse bando de loucos e vai Corinthians Enquanto a diretoria do Corinthians busca um camisa 9 de peso Cavani, Soares, Diego Costa O Corinthians, na segunda-feira, deve oficializar a contratação de empréstimo do Bruno Melo Jogador que pertence ao Fortaleza, jogador de 29 anos Chega segunda-feira pra fazer os exames médicos E também pra assinar com o time do Corinthians O jogador que é cria das categorias de base do Fortaleza Desde 2011 No time aí É um jogador que foi muito reserva aí no Fortaleza Né, lateral esquerdo Mas a sua melhor temporada mesmo foi em 2018 Quando o Fortaleza foi campeão da série B Ele fez 30 jogos e 7 gols Apenas, né Na última temporada, em 2021 No ano passado Ele fez 16 jogos E também fez apenas um golzinho Mano, sinceramente Não é uma contratação que cause um impacto Né É um jogador que não vai ser titular do Corinthians Mas é um jogador que vai brigar Pela titularidade Vai ser sombra do Fábio Santos E ainda vai brigar por vaga de titular E vai brigar junto com o Lucas Piton Pra também Ser o titular Também Né E o empréstimo dele é válido Até o final desta temporada Segundo o site Transfer Market Ele custa nada menos de 700 mil Cerca de 4 milhões Né E aí galera O que que vocês acham Da contratação De Bruno Melo Lateral esquerdo Do Corinthians Quero saber a opinião de vocês E por favor Gente Deixa o like Inscreva-se no canal Compartilhe o vídeo Tamo junto É nóis E vai Corinthians O que que vocês acham